Em Santa Maria do Soaçuí, os policiais prenderam, em uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, eles prenderam um homem de 34 anos, outro de 56 e o terceiro suspeito de 74 anos. De acordo com as investigações, o idoso estava na posse de uma arma de fogo. Nos outros dois endereços, nos outros dois casos, os alvos investigados pela Justiça, a apreensão com eles, a polícia apreendeu com eles, celulares, vários celulares. E as investigações, segundo a polícia, vão continuar.